Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ok, trabalho aqui. Olá, olá, seja muito bem-vindo, vamos chegando aqui, só organizando aqui para a gente iniciar nossa live de hoje, ligando aqui para a gente botar no Instagram também, uns minutinhos, vamos lá, vamos chegando aqui, Cristiane, seja bem-vindo, Rancho, Tinguá, bem-vindos, bem-vindos, beleza, aí, agora sim, ok, beleza, agora conectado aqui, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar aqui agora a nossa live e hoje nós vamos falar sobre como você pode ter a sua agrofloresta produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá bom, eu sou o JK e hoje nós estamos aqui nessa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da Cultura da Abundância, tá bom, então ao longo da semana aí vamos trazer várias lives com vários assuntos e vários temas imperdíveis para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação, tá bom, então vamos deixando aí de onde é que vocês são, seja bem-vindo, Bruno, Rayane, Alan, Bruno, Miranda, Gomes, sejam todos muito bem-vindos, tá, vamos começar aqui a nossa live, vamos falando de onde é que vocês são, tá, para a gente poder começar aqui, entender a realidade de vocês aqui e tirar suas dúvidas também, tá bom, então para a gente começar, todo mundo aqui sabe o que que é agrofloresta, tá, porque hoje nós vamos falar desse tema, como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta, então todo mundo aqui conhece agrofloresta, sabe o que que é agrofloresta, tá, coloca aqui no chat para poder saber se você está por dentro aí do que que é agrofloresta para você poder produzir orgânicos 15 vezes mais, tá bom? Então, boa tarde, seja bem-vindo, Lago Oeste, Miranda, opa, beleza, estamos vizinhos aqui, beleza, então vamos lá, o que que é agrofloresta, pessoal? Agrofloresta é o componente agrícola com componente, oi? Exatamente, então aqui nós estamos aqui no aquecimento para o curso da agricultura da abundância, última edição, tá bom, se você não fez sua inscrição ainda, faça sua inscrição, vai ser do dia 13 ao dia 20 de junho, tá bom? Então, aqui nós estamos só nos preparando para esse grande curso, esse grande evento, tá bom? Então, vamos lá, o que que é agrofloresta? Agrofloresta é quando a gente une o componente florestal com o componente agrícola, tá, então existe várias formas de você fazer agrofloresta e nem toda agrofloresta produz em abundância, nem toda agrofloresta é orgânica, tá, então hoje nós vamos entender isso, como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta, beleza? Beleza? Asas agroflorestal, seja bem-vindo, beleza? Então vamos juntos aqui, então existe esse componente, tá, então se a gente tiver apenas uma árvore, apenas uma cultivar alguma planta florestal já é, e outras culturas, né, por exemplo, do ciclo curto, né, já é considerado uma agrofloresta, mas nem toda agrofloresta produz em abundância, tá, então e nem toda agrofloresta utiliza dos princípios da floresta, certo? Existe, pode haver esse consórcio entre plantas florestais, plantas agrícolas ou também produção animal, mas nem toda agrofloresta, nem toda agrofloresta produz em abundância e nem toda agrofloresta é orgânica, tá, é orgânica, por quê? Porque tem algumas agroflorestas que as pessoas utilizam veneno, utilizam IPK, utilizam RANDAP, tá, então essas agroflorestas aí não são orgânicas, tá, basicamente nós temos aí sistemas, por exemplo, como o ILPF, que é considerado como uma agrofloresta, mas não trabalha os processos e os princípios de uma floresta, a única coisa que vai estar trabalhando ali é com o componente florestal, apenas as fileiras de eucalipto, apenas as fileiras de mogno, né, de forma bem simplificada, tá, e isso são tecnologias, Isso são tecnologias viabilizando uma maior sustentabilidade para produções em larga escala, tá, então não é porque é em larga escala que você precisa plantar só eucalipto e pasto, não, tá, é possível você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, então aqui nós entendemos um pouquinho, tá, do que é a agrofloresta para a gente poder avançar e saber como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Sejam bem-vindos, Silvio, Marinete, Cleide, Sandra, sejam bem-vindos, coloquem aí no chat de onde é que vocês são, tá, para a gente poder entender aí de onde é que vocês são, para a gente poder entender a realidade de vocês, Socorro, Eugênio, SEMEA, Agrofloresta, sejam todos muito bem-vindos, tá, então vamos agora entender o que que é orgânicos, tá, o que que são orgânicos? orgânicos é quando você tem uma produção certificada, uma produção certificada como orgânico, então é uma forma de você estar produzindo, tá, sem utilização de adubos químicos, sem utilização de venenos, tá, mas para você ser orgânico você precisa ser certificado, existe, é uma lei, tá, e é uma lei que você precisa seguir para você estar contido aí com um produto orgânico e precisa ter um processo de certificação, tá, e isso é tema de outras lives aqui para a gente poder estar trazendo para você, tá bom? Então, se vocês têm interesse nesses outros temas também, coloque aí nos comentários, coloque aí no chat aí, para a gente trazer mais novidades aqui para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, beleza? Raiane do Piauí, beleza? Seja bem-vinda. Rondônia, Selma de Rondônia, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente entendeu aqui o que que é agrofloresta e o que que é orgânicos, tá? Então, nem toda agrofloresta é orgânica e nem toda produção orgânica é no sistema agroflorestal, tá? Então, na produção orgânica, basicamente, basicamente, você precisa o quê? Precisa seguir, né, com as leis da agrofloresta, da lei orgânica, tá? E, basicamente, o que vai diferenciar aí da agricultura convencional é que você não pode utilizar veneno, não pode utilizar do químico, né, tem que trabalhar com cultivares mais adaptados, tá? Então, geralmente, a produção orgânica é feita de forma monocultural, tá? Então, é um desperdício você produzir orgânicos, você produzir orgânicos de forma monocultural, tá? Mas aí você vem falar para mim, aí muitas pessoas falam, ah, mas não é possível escalar uma agrofloresta, não é possível você produzir orgânicos de forma consorciada, porque fica difícil, atrapalha, uma planta cresce mais que a outra, isso acontece, pessoal, quando não há um planejamento adequado, tá? Quando não há um planejamento adequado, quando não se entende as técnicas e os processos para produzir orgânicos, 15 vezes mais na mesma área, utilizando uma das bases da agricultura da abundância, que é a agrofloresta, tá? E hoje nós vamos falar sobre isso, e lembrando, quem está chegando por aqui agora, nós estamos aqui numa live de aquecimento, outro dia de preparação para a última edição do curso gratuito da agricultura da mudança, tá? Então vai acontecer do dia 13 ao dia 20 agora, de junho, tá bom? Então para você se inscrever, o link está na biografia do perfil aqui do Instagram, e está na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá bom? Então participe do dia 13 ao dia 20, a última edição do ano do curso gratuito da agricultura da mudança. E vamos nos preparando aqui, para a gente poder se preparar e trazer melhores condições aí, para poder aproveitar ao máximo esse supercurso aí gratuito para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então existe essa diferença, né? Então existe essa diferença da agrofloresta, agrofloresta orgânica e o que é orgânico. E como a gente pode produzir orgânicos 15 vezes mais na agrofloresta? Fica a pergunta aí, como a gente pode estar fazendo isso, tá? Eu nem sempre produzi 15 vezes mais, tá? Então ao longo de um processo que eu cheguei nos pilares do método da abundância, para poder chegar num sistema que seja viável produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Mas não foi da noite para o dia. Não foi eu peguei, li um livro e botei em campo e pronto, produzo 15 vezes mais na mesma área. Não foi isso. Então é uma vivência ao longo de 12 anos de prática no campo, produzindo, estudando, dando consultorias. E aí com isso a gente veio trazendo alguns pilares, tá? Alguns pilares para dar sustentação a esse processo. Uns pilares para que você possa replicar esse método, essa metodologia, para você também produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então hoje mesmo eu respondi um comentário lá no YouTube, uma pessoa falando que precisa ter formas mais fáceis, mais simples de poder fazer consórcio, de poder trazer condições mais fáceis para as pessoas implementarem a agrofloresta, para o agricultor fazer a transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica, para a agrofloresta. E a pessoa se queixando de processos mais simples, tá? Para poder fazer isso. E aí a resposta é justamente essa. Tem essa forma simples e fácil de ser aplicado, que é o método da abundância. Que dentro do método tem os pilares, tá? Os pilares que não é só a agrofloresta, tá? A agrofloresta a gente entendeu aqui que a agrofloresta é o consórcio entre plantas florestais com culturas agrícolas ou animal, certo? Então, nós temos outros pilares, como a agricultura sintrópica, que a gente visa trabalhar do simples para o complexo. Então, tem a agrofloresta que não trabalha com os princípios de complexificação da vida, tá? Então, por exemplo, quando você não faz o manejo de forma adequada, você vai estar trazendo condições de declínio do seu sistema. Agora, quando você sabe, por exemplo, fazer o manejo, sabe fazer a aplicação dos preparados no momento certo, fazer o manejo de acordo com os ritmos astronômicos, aí você vai estar potencializando ainda mais a sua agrofloresta, tá? Então, tem os pilares e tem o método, tem o passo a passo para isso, tá? Que o passo a passo está dentro do CIMA, que é o custo intensivo do método da agricultura e abundância, tá? Então, nós temos esses pilares, temos a agricultura biodinâmica também como um dos pilares do método da agricultura e abundância, trazendo aí condições de equilíbrio, de uma visão mais holística para dentro da nossa produção, tá? Para a gente poder entender como que o organismo agrícola e como os diferentes fatores da produção, das culturas, da variedade do solo, dos animais, do mercado, interagem para poder a gente ter um equilíbrio e ser realmente sustentável, tá? E, com isso, a gente vem para os ritmos astronômicos, que aí a gente vem para o quarto pilar do método da agricultura e abundância, que, com os ritmos astronômicos, nós vamos estar trazendo uma potencialização maior para a nossa agrofloresta. Por que isso? Porque nós vamos estar trazendo os impulsos que vêm do céu, dos aços, das estrelas, das constelações, dos planetas, da Lua, tá? E dos diferentes posicionamentos. Então, com esses processos, com esses pilares, juntamente com as técnicas, estratégias que são feitas para, justamente, você aplicar e ter resultado, que está dentro do método da agricultura e abundância, você consegue produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta, tá? Então, trabalhando com esses pilares que você vai conseguir produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área. Então, é muito simples, tá? Então, é um caminho a ser seguido. É um passo a passo. Não quer dizer que é uma fórmula mágica que você vai pegar e vai fazer uma mágica e vai acontecer. Não é isso. É um passo a passo. São uma série de passos. De acordo com o passo que você vai dar, você vai dar um direcionamento para um lado ou para o outro. E, para isso, você precisa entender a sua realidade. Entender as condições do seu solo. Entender as condições do foco de produção. Com isso, você vai conseguir, realmente, entender o que leva a poder produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta. Certo? Então, a gente precisa, primeiramente, entender todos esses processos, todos esses pilares, tá bom? Para poder a gente começar, realmente, a parte efetiva, que é a mão na massa, né? Então, seja bem-vindo, quem está chegando por aqui, Ledinha, Casa de Hospedagem, Josué, Roberta, seja bem-vinda, Dona Mariana Cassiano, querida, Dona Mariana Cassiano, agricultora da abundância, Nagili, Godoy, Calixto, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, Silvio de Natal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, nós estamos aqui em uma live de aquecimento, de preparação, para a última edição do curso gratuito da abundância, tá? É a última edição do ano, tá? Então, se você perder essa edição, não vai ter outra, tá bom? Não vai ter outra. Então, vai ser do dia 3 ao dia 20 de junho, para você se inscrever, o link está na biografia do perfil aqui do Instagram e na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá? E hoje nós estamos falando como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais, por exemplo, na área, na sua agrofloresta, tá bom? Então, fique ligado aí e se você já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já coloca aqui no chat, coloca aqui no chat aqui, porque no final eu vou responder a sua pergunta para poder te ajudar, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Então, com esses processos, a gente vai conseguir fazer. Então, primeiramente, a gente vai entender os pilares, tá? Os 5 pilares do método da altura da abundância. A gente, entendendo esses pilares, nós vamos estar aplicando esses pilares na prática. E como a gente aplica esses pilares na prática? Primeiramente, a gente vai fazer um planejamento, tá? Então, não existe agrofloresta bem-sucedida, agrofloresta produzindo em abundância sem planejamento, tá? Sem planejamento. E isso eu trago de forma detalhada dentro do CIMA, tá? Como você planeja o seu sistema, como você planeja a sua agrofloresta, tá bom? Então, são vários processos que a gente vai estar entendendo dentro dessa parte do planejamento para poder direcionar o sistema, tá? Então, outra pergunta que foi feita também na caixinha hoje foi perguntando sobre a pessoa implementou a agrofloresta, implementou a agrofloresta e perguntou, e falou assim, né? Não produza abundância, tá? Implementar a agrofloresta não produz abundância. O que eu posso fazer? Tá? Então, muitas das vezes, quando você tenta fazer sozinho, sem ter experiência, sem ter prática, o que acontece? Você não vai fazer aquelas mil maravilhas, tá? Assim como eu, quando eu comecei também, a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira agrofloresta não foi a agrofloresta abundante, não foi a agrofloresta que produziu 15 vezes mais na mesma área, porque eu estava aprendendo ainda, eu não sabia qual planta consorciar, qual o espaçamento mais adequado, e ao longo dessa vivência, ao longo dos meus estudos, ao longo da minha prática, eu fui entendendo melhor como é que funciona isso, como traz outros pilares para a gente poder potencializar ainda mais a nossa agrofloresta, que são os pilares do mestre da abundância, tá? Então, eu fui desenvolvendo isso, e hoje vocês têm tudo isso acessível para você, tá? Todo esse método, ao longo dos 12 anos de prática, está na lida, e hoje está acessível para você produzir orgânicos 15 vezes mais na área. E aí, com o planejamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender as características da nossa área, a gente vai entender o que eu quero produzir nessa área, qual o meu foco principal dessa área, tá? Será que esse foco principal eu consigo ter um alto retorno econômico para o meu sistema se meu foco for para ter lucro, se meu foco for para empreender na agricultura? Então, a gente vai entendendo esses processos, tá? Podem deixar as perguntas de vocês, tá? Luciléia deixou uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai responder. Luciléia deixou a pergunta de vocês aqui, ó. Rose, boa tarde, de Sergipe, seja bem-vinda, Rose. Green Working, Carol, seja bem-vinda. Cláudio Márcio, bem-vindo, Cláudio, tá? Então, a Luciléia perguntou aqui, como acabar com os cupins? Para que você vai acabar com os cupins, Luciléia? Para que você quer acabar com o cupim, tá? Você tem que acabar com a escassez, você tem que acabar com a falta de abundância no seu sistema e na sua vida também, tá? É isso que você tem que acabar e não acabar com os cupins. Por quê? Porque o cupim, ele auxilia, o cupim te auxilia a produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Te auxilia, tá? Te auxilia. Sabe como? Ele vai estar, o cupim é um detritor, tá? O que é o detritor? Ele vai pegar a matéria orgânica, né? Vai picotar em partes menores, tá? Para que os fungos e as bactérias possam decompor essa matéria orgânica. Vai ficar mais fácil de poder estar assimilando esses nutrientes, tá? Então, o cupim vai te auxiliar no processo de retroalimentação no seu sistema, tá? Mas muitas pessoas ficam com medo do cupim porque tem cupim, tem que matar o cupim. O que é que eu vou fazer com o cupim? Não precisa. Não precisa. O cupim, ele gosta muito mais de pegar esse material fibroso, tá? Essa falha aqui, para você ver, até que na planta do escritório aqui tem matéria orgânica, tá? Tem matéria orgânica, tá? E o cupim gosta muito mais disso daqui, da palha, do carbono, do que a parte verde, tá? Ele só vai comer a sua planta, só vai cortar as suas raízes se não tiver condições para essa planta se desenvolver. Se não tiver outra forma de alimentação para ele. E aí, ele vai fazer esse processo. Ele vai trazer argila para cima. Ele vai fazer com que o seu solo que está compactado comece a entrar água, comece a entrar ar, fazendo dutos, tá? E com isso, gerando o processo de vida, tá? Então, muitas pessoas, quando a gente trabalha com o processo da agroforesta, tá? Então, muitas pessoas observam, né, os nossos canteiros, às vezes, com muita madeira mesmo, madeira bruta em cima do canteiro, e as pessoas ficam com medo disso. Ficam com medo, ah, mas, isso, o cupim vai comer, e isso vai trair cupim, e aí, o que eu vou fazer? Vou tacar veneno no cupim, não precisa, porque quando você dá uma alimentação melhor para ele, ele vai nisso, ele não vai na sua planta, ele só vai na sua planta se a sua planta tiver desequilíbrio, só vai na sua planta se a sua planta tiver com condições de desequilíbrio no ambiente, aí ele vai. E se não tiver matéria orgânica, se não tiver um alimento que ele prefere, que é palha, que é carbono, certo? Então, isso é a função do cupim, e o cupim te ajuda a produzir orgânicos 15 vezes mais na área, tá? Ele te auxilia nesse processo. Pensa comigo, eu acabei de tomar um cafezinho aqui, tá? Acabei de tomar um cafezinho aqui, como a gente está com uma série de lives aqui agora, tá? Meio dia e oito, então eu só mostro só depois, tá? Só uma hora, uma hora e pouquinho que eu almoço, só depois da live, tá bom? Então, eu tomei um cafezinho aqui. Eu tomo café sem açúcar, tá? Eu tomo café sem açúcar, mas vamos entender aqui como que o cupim pode nos auxiliar nesse processo. Então, por exemplo, se eu fosse tomar café com açúcar, eu gosto de açúcar, por exemplo, o demerara, ou até mesmo o açúcar mascavo. O que é o açúcar mascavo? É o quê? A rapadura moída, né? A rapadura moída. Então, se eu pegar um pedacinho de rapadura, colocar no meu café e mexer, eu vou ter que mexer muito para poder essa rapadura e esse açúcar da rapadura diluir, não é isso? E se eu pegar já o açúcar mascavo e colocar a mesma quantidade, vamos botar duas gramas de rapadura e duas gramas de açúcar mascavo. Eu coloco aqui duas gramas de açúcar mascavo, duas mexidinhas, meu açúcar já dilui e já está disponível para eu tomar. Agora, se fosse a pedrinha de rapadura, ia demorar muito mais de poder diluir. Ia esfriar o café e eu não ia beber o café. E é justamente esse o papel do cupim. Por quê? O cupim vai estar reduzindo a área, reduzindo a madeira, reduzindo esse material carbono para que esse elemento possa ser decomposto pelos fungos, pelas bactérias e trazer esses nutrientes que estavam presentes nesse material para as plantas novamente. Então, ele vai diluir isso para poder esses elementos, essa nutrição, esses elementos nutricionais que estão no carbono, que estão na madeira, que estão na folha, possam retomar para o ambiente e com isso a planta tem mais nutrientes no solo para estar absorvendo. E sem lembrar de quê? Que isso é um nutriente muito mais rico, muito mais rico do que, por exemplo, a gente trazer o material de fora, do que a gente, por exemplo, trazer esterco ou NPK, que a gente trabalha na agricultura tradicional, na agricultura convencional com veneno, faz sentido o cupim, essa história do cupim que faz sentido para você, então, se faz sentido, coloca que faz sentido, sim, se faz sentido para você, faz sentido, se não fizer, coloca que não faz, coloca que não faz e está tranquilo também. Dona Maria Cassiano, no café orgânico nem precisa por açúcar, ele é doce, saboroso, o meu está no final. É isso aí, Dona Maria Cassiano, Dona Maria Cassiano que me conhece, é aluna do sim, agricultora da abundância, plantou aí na geada, Dona Mariana, achou que ia perder a produção, colheu mesmo na geada, Dona Mariana aí, e no curso gratuito da agricultura da abundância, vocês vão conhecer mais sobre a história da Dona Maria Cassiano também, tá? Então, para quem está chegando aqui agora, para quem está chegando aqui agora, nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da agricultura da abundância. Então, se você perdeu as edições anteriores e se você já assistiu, assista, porque essa é a última vez, é a última edição desse ano do curso gratuito da agricultura da abundância. Vai acontecer do dia 13 ao dia 20 de junho, tá? Agora, nas próximas semanas. Então, faça sua inscrição, tá bom? agricultoradabundância.com, faça sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo do YouTube e na descrição do link da bio, tá? aqui do Instagram para você participar e saber exatamente o que você precisa saber para poder produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação, irrigação, tá? Porque justamente o cupim, justamente esses elementos vão estar te auxiliando para produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, podem deixar as perguntas de vocês aqui, quem está com dúvidas, perguntas, pode deixar com as perguntas aqui, o que você falou sobre o cupim, cheguei agora. Chegou atrasada, né, Joana? Chegou atrasada, então, você rever aqui a live que eu expliquei aqui, falei como que o cupim pode nos auxiliar a produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então, depois você olha aqui, e tem também, pessoal, no YouTube, tem alguns vídeos que eu fiz sobre o cupim, explicando sobre o cupim, como o cupim funciona, né, o cupim ali na, em cima do canteiro, em cima do canteiro, o cupim em cima do canteiro, produzindo em abundância com o cupim do lado, tá? Então, mostrando que o quê? A gente não precisa eliminar o cupim, a gente não precisa, a gente precisa trabalhar com a vida para poder produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, porque quando se trabalha pensando em matar o cupim, quando se trabalha pensando em acabar com a braquiara, em acabar com o picão, em acabar com os elementos da natureza, o que acontece? Você vai gastar tempo, vai gastar energia indo contra a natureza, e a natureza é o elemento, é o que nós temos de, a única coisa que é perfeita nesse planeta é a natureza, então você vai querer ir contra algo que é perfeito, se nós somos imperfeitos, se nós somos imperfeitos, a gente vai querer ir contra algo que é perfeito, então a gente tem que entender como que funciona isso, e na agrofloresta a gente entende os processos da floresta, que é um organismo vivo, assim como nós, seres humanos, somos um organismo vivo, a floresta também é um organismo vivo, então a gente precisa entender sobre esse organismo, para a gente poder produzir as nossas plantas em abundância, para a gente poder produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, e não é a base de adubo, não é a base de veneno, não é a base de coisas externas que você vai produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, é com aquilo que você tem na sua área, principalmente com o seu conhecimento, se você não tiver conhecimento, você não vai saber quais são as técnicas e estratégias para que você possa produzir orgânios 15 vezes mais na mesma área, então o conhecimento é fundamental para justamente você botar as suas culturas, fazer os seus consórcios, para você fazer o manejo, para você plantar no dia mais adequado de acordo com os ítomos astronômicos, tá? Então essa é uma das chaves aqui, ó, JK, todo tipo de vegetação posso usar para montar meus canteiros de hortaliças? Rayane perguntou aqui, Rayane, pode ser utilizado, tá? Mas tem plantas, tem plantas que vai trazer uma maior eficiência para o seu consórcio, tem plantas que você não tem um consórcio tão eficiente, tá? Então vai diferenciar esse processo, tem várias culturas que pode plantar, então inclusive as pessoas falam, por exemplo, que não se pode consorciar a hortelã, não se pode consorciar, fica com esse negócio de plantas amigas, plantas inimigos, isso não existe, pessoal, na natureza não existe isso, todo ser vivo tem a sua função, todo ser vivo tem aquilo que, a sua missão aqui naquele determinado momento, tá? Então não existe plantas amigas, não existe plantas inimigas, tá? Existe o quê? Você saber consorciar, você saber plantar, você fazer o manejo adequado para que essas plantas possam se desenvolver bem nesse lugar, tá? Mas para isso a gente precisa entender esses processos, tá? Para poder a gente buscar as condições para que as plantas possam produzir 15 vezes mais ou menos na área, para que você possa produzir orgânico 15 vezes mais ou menos na área, tá? E para isso você precisa o quê? Ter plantas sadias, ter plantas que possam otimizar os seus processos de vida. Para isso você precisa entender como que você pode estar otimizando o seu consórcio, o seu manejo de acordo com o seu foco de produção. Eu vejo muitas pessoas aí querendo replicando, querendo copiar, falar a verdade, é copiar, tá? Querendo copiar sistemas dos outros, querendo copiar do vizinho, querendo copiar aqui, ver aqui os nossos sistemas dá pausa e copia, tenta copiar e não consegue replicar. Por quê? Porque não é só o consórcio, gente. Não é só o consórcio. Ah, eu vi lá o consórcio do JK, dei pausa lá no vídeo, vi lá e vi que era assim, assim, assado, ele plantou isso, isso e isso, eu vou fazer aqui também. Aí vai não dar certo, aí vai dar prejuízo. Por quê? Porque ele não sabe qual o dia adequado que eu plantei, não sabe qual o manejo, se eu plantei de sementes, se eu plantei de muda, qual o espaçamento, qual o meu foco de produção para aquele sistema, porque de acordo com o foco de produção, eu vou fazer um manejo mais drástico, vou fazer um manejo menos intensivo, tá? Então, tudo isso são condições e técnicas e estratégias para que eu possa gerar esse ambiente favorável para que minhas plantas possam produzir 15 vezes mais na mesma área, tá? Então, não é uma receitinha de bolo, é um processo que você precisa entender dentro do método da altura da mudança e dentro do cima tem todo o passo a passo para você, tá bom? Aprender e poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Seja bem-vindo, Jaime, Edi Carlos, Lili Costureira, seja bem-vindo, Bruno Damasio, Simões, na capina seletiva você tira o picão e outras espécies que alastram, aí que tá, só vai alastrar as espécies, só vão alastrar se não tiver plantas produtivas, tá? Então, por isso que é importante você saber fazer um consórcio que produz 15 vezes mais na mesma área, por quê? Porque você vai ter uma ocupação 100% da sua área com plantas produtivas, tá? Plantas produtivas, é lógico que o picão tem a sua função, é lógico que o picão ele é uma planta medicinal, tá? Tem a sua função, tá? Mas, é melhor você ter uma outra planta produtiva que te dê um retorno econômico e te dê alimentos do que você ter aí plantas que possam atrapalhar o seu sistema, tá? Então, depende do processo de capina seletiva. Eu não faço capina seletiva, não faço capina seletiva, porque não precisa, não precisa, só se faz capina seletiva se você não trabalha com os processos certos, tá? Se você não utiliza a quantidade adequada de matéria orgânica, se você não faz um consórcio elaborado como o nosso que você vai cobrir 100% do canteiro. O canteiro vai ser 100% com plantas produtivas e aí a cada nível, a cada ciclo, vão ter plantas que vão estar atuando ali naquela área e trazendo essas condições para produzir orgânico que não sejam mais na área, tá? Então, e quando, se possível, depois que essas plantas saírem, já não precisa mais de capina, tá? Você só vai fazer uma capina se for lá uma coisa pontual lá na frente ou outra, tá? mas não tem essa necessidade, né? Como, por exemplo, na agricultura convencional, tá? Na agricultura convencional, que as pessoas capinam semanalmente. Toda semana é abaixadinho, capinão, toda semana é agachadinho. JK, mostra as 15 vezes aí as pessoas vão ver, acredita geralmente, agricultor é assim, tá? Então, Rogério, quem quer ver aí a produção produzindo 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Nós vamos estar mostrando pra você como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área na última edição do curso gratuito da agricultura e abundância, tá bom? Você vai entender todos os pilares, você vai ver comigo aí o sistema produzindo 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então, pra quem está na dúvida como o Rogério está falando aqui, se inscreva, tá? Se inscreva no curso gratuito da agricultura e abundância, é a última edição do ano, é a última edição do ano, se você perder essa, não vai ter outra edição do curso gratuito, tá bom? Então, aproveite, tá? Aproveite também pra encaminhar esse link pra mais pessoas, tá? Pra que mais pessoas também possam participar e possam entender como aplicar o método da agricultura e da abundância que poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, ter um baixo investimento, não precisa de muito dinheiro, gente, não precisa, por quê? Porque com pouco investimento você consegue produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, não ter problemas com as pragas, tá? Pra que melhor isso? Não tem problema com as pragas, tá? Você vai ter aí que saber como produzir com menos ou também sem adubação e irrigação. Então, isso, Rogério, eu vou te mostrar na prática, vou te mostrar todo o processo, tá? No curso gratuito da agricultura e da abundância, última edição, do dia 13 ao dia 20 de junho, do dia 13 ao dia 20 de junho, é a última edição do curso gratuito pra você entender aí como você pode também produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Beleza, Rogério? Então, esteja comigo lá dia 13 pra você aprender aí a compra dos orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Beleza? Vamos deixando as perguntas de vocês aí, pessoal? Vamos deixando as perguntas de vocês aí. Quem tá chegando aqui agora, lembrando que nós estamos aqui numa live de aquecimento, de preparação para a última edição do curso gratuito da agricultura e abundância. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que o link está disponível pra você participar. O link está aqui na biografia do Instagram e está na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá bom? Então é só clicar aí, colocar o seu e-mail e participar pra você receber todas as informações aí de como poder participar e saber como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Nívia, seja bem-vinda, Nívia Largardo do Vale, seja bem-vindo, Largardo do Vale. Perguntas, vamos deixando as perguntas de vocês aqui pra gente poder esclarecendo. Perguntas. Deixa eu ver se tem um algodinho aqui. Amor? Beleza. Perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa um like de vocês aí, pessoal. Quem tá gostando da nossa live de aquecimento, quem... Deixa o like aí, beleza? Deixa o like aí. E tem um fator que é extremamente importante, tá? Extremamente importante para se manter condições de produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área é o manejo. Então, não adianta você plantar a sua agroforesta, plantar a sua agroforesta e não dar o manejo adequado, tá? E não fazer o manejo adequado. Por quê? Porque é justamente o manejo que vai dar condições para que ela possa prosseguir produzindo em abundância, tá? Então, muitas pessoas... Aquela questão da cópia, né? A pessoa não entende os processos, quer copiar sem saber e aí faz coisas que não devem ser feitas, né? Põe espaçamentos inadequados de acordo com a sua realidade, tá? Porque de acordo com a sua realidade, você pode ampliar mais o espaçamento, você pode reduzir mais o espaçamento e aí, com isso, você precisa saber qual as técnicas e estratégias para poder gerar abundância. Para você entender o que é melhor na sua realidade, tá? Porque a realidade do vizinho é a realidade do vizinho. A minha realidade é outra realidade. É outra realidade da Ana Maria Cassiano, é outra realidade da Rosângela, é outra realidade do Jânio Dantas, tá? Seja bem-vindo, Jânio. Então, é outra realidade, tá? Então, você precisa entender o método, entender como você vai seguir o passo a passo para poder produzir rogantes 15 vezes na mesma área na sua agroforesta, tá? E lembrando que a agroforesta tem milhões de possibilidades, milhões de possibilidades. Então, muitas pessoas vão dizer, ah, Jota Ká, me fala aí uma receita, qual o melhor consórcio para isso, para aquilo? Cara, depende, depende do processo, né? Depende de tudo, depende de vários fatores, tá? De quais são as culturas que você vai estar apontando, qual o material genético, qual o seu foco de produção, se sua área é arenosa, argilosa, pedregosa. Obrigado, amor. se você vai irrigar ou não, tá? Então, tudo isso vai diferenciar, né? Tudo isso tem... Vai diferenciar. Você pode falar sobre produção de grãos em larga escala e se você acha que é um bom caminho para a sustentabilidade financeira. Então, é um caminho, é um dos caminhos, tá? É um dos caminhos, Bruno Damásio, é um dos caminhos, tá? Então, é um dos caminhos você poder produção de grãos em larga escala, tá? Mas depende, tá? Depende do seu foco de produção, tá? Então, a produção de grãos, por exemplo, é possível a gente fazer um consórcio que você vai implementar o seu sistema na mesma quantidade, no mesmo espaçamento do sistema convencional de grãos, tá? E produzir orgânsicos de vez mais. É possível, você não vai perder a área, mas precisa saber as técnicas e estratégias. Sem isso, você não faz. Sem isso, você não faz, tá? Então, por exemplo, as pessoas falam, eu não planto nem agroforesta porque não dá retorno. Ah, eu não planto agroforesta porque meu foco é horta. Eu não planto agroforesta porque meu foco é grãos. Para todo tipo de sistema, é possível você implementar a agroforesta, produzir orgâncias 15 vezes mais na mesma área, independentemente do foco do seu sistema, tá? Então, a sustentabilidade financeira, Bruno, vai muito além da parte produtiva, propriamente dita. Você pode produzir, tá? Você pode produzir em abundância, você pode produzir 15 vezes mais, tá? Você pode fazer agroforesta, você pode produzir 15 vezes mais, mas se você não saber as técnicas e estratégias para você ter retorno financeiro, de nada adianta. Eu vejo muitas pessoas falando aí de agroforesta nas redes sociais, mas nunca sequer vendeu um maço de rúcula, nunca sequer vendeu uma pega de banana, tá? Vendeu uma ali, outra ali. Então, a gente precisa alinhar a parte estratégica com a parte produtiva para ter esse equilíbrio financeiro. É esse alinhamento para poder você ter equilíbrio financeiro. e não provavelmente ah, é grãos que vai me dar retorno econômico, é fruta que vai me dar. Não, para cada realidade é uma realidade, tá? De acordo com o seu sistema, tá? Então, por exemplo, se você tem uma escala maior, você trabalhando com grãos é uma boa oportunidade, tá? Mas, né, não só trabalhar com grãos, trabalhar com outras culturas também, mesmo na escala, mesmo na escala, trabalhar com a diversidade de culturas para poder trazer condições de estabilidade para você a curto, médio e longo prazo. A curto, médio e longo prazo. Isso que é o legal da agrofloresta, quando se sabe fazer um planejamento, quando se sabe executar, quando se sabe direcionar o sistema, tá? Alinhado com o seu foco de produção, alinhado com a parte mercadológica, porque sem isso, você pode até produzir, mas você vai ter prejuízo, porque chegar no final da ponta, você vai produzir um mundo, mas não vai saber comercializar, não sabe qual é a estratégia, tá? Então, dentro do CIMA, a gente vai trabalhando isso com vocês, tá? E no curso gratuito da editora da mudança, a última edição, nós vamos estar trabalhando aí com vocês como você pode entender todo esse processo para poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Perguntas, vamos deixar as perguntas aqui. Maria Antônia, suas aulas maravilhosas, gratidão, Maria. Gabriel, inveja de você por estar sem casaca. Aqui no sul está muito frio, aqui também está frio, não como o sul, mas também está frio. A minha terra arenosa, beleza, terra arenosa também é excelente. Bagaço de cada é ruim para plantar como cobertura de solo. Bagaço de cana, né, Cleide? Eu acho que você queria falar isso. Bagaço de cana é ruim? Então, é ruim você não cobrir o solo. Isso que é ruim, tá? Isso que é ruim, tá? Mas qualquer tipo de matéria orgânica você pode estar utilizando, É lógico que cada tipo de matéria orgânica você vai ter uma estratégia, vai ter um foco diferente, tá? Para cada tipo de matéria orgânica, tá? Se você vai trabalhar com bagaço de cama, de cana, é uma forma de você fazer o consórcio, é uma forma de você fazer o modelamento do canteiro, ou da linha, ou do sistema, entendeu? Se você for trabalhar com pó de triturada, são outras técnicas. Se você for trabalhar com madeira, são outras técnicas, tá? Então, para cada tipo de matéria orgânica, para cada tipo de consórcio, para cada tipo de área, nós temos técnicas e estratégias diferentes, tá? Mas é possível sim, viu, Cleide? Você utilizar o bagaço de cana, tá? Você pode falar sobre produção de grãos em larga escala, né? Já respondi essa. Beleza. Perguntas? Então, beleza. Então, pessoal, nós, lembrando que aqui nós estamos nessa série de lives, tá? Ao longo da semana, aí já marque na sua agenda, às 12h08, meio-dia e oito, nós temos aqui um compromisso marcado com a produção e a abundância da sua vida, tá? Da sua vida, porque eu já produzi a abundância, agora você precisa também produzir rodantes 15 vezes mais na sua área, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar. E para isso, nós estamos fazendo essa série de lives de segunda a sexta-feira até o dia 13. E o dia 13 vai começar a nossa primeira aula da última edição do curso gratuito da cultura da abundância, tá bom? Dia 13 a 20 de junho, a última edição do curso gratuito da cultura da abundância. E ao longo dessas próximas duas semanas, meio-dia e oito, nós vamos fazer lives com temas especiais aqui para a gente se preparar para esse super evento, tá bom? E amanhã, meio-dia e oito, nós vamos ter um tema fundamental, inclusive a gente já deu uma antecipada aqui, que é como você produz orgânese 15 vezes mais na mesma área sem problemas com as formigas. Então, será que é possível você produz orgânese 15 vezes mais na mesma área sem ter problemas com as formigas? Então, é possível sim, e amanhã eu vou trazer para você como que é possível, como que você pode produz orgânese 15 vezes mais na mesma área mesmo com formigas, tá bom? Então, esteja aqui comigo amanhã às 12h08 para você saber como você pode produz orgânese 15 vezes mais na mesma área mesmo sem formigas, tá bom? Sandra, muito bom, J.K. Gratidão. Pergunta, quais árvores do futuro você prefere para a zona da Mata de Minas? Sugere alguma madeira? Então, Davi, Davi, eu odeio de não sei como a gente gosta de ser chamado, né? Então, depende muito, tá? Depende muito, por quê? Porque o seu foco de produção, tá? Então, se o seu foco é estritamente madeira, tá? Então, qual a madeira que melhor se adequa aí à sua realidade, tá? Então, existem muitas madeiras que você pode estar utilizando, mogno, cedro, né? Até as nativas, IP, né? Arueira, angico, tá? Existem várias formas, mas madeira para qual tipo de finalidade você quer, tá? Então, tudo isso é destinado, por quê? De acordo com o seu foco de produção, por exemplo, se for madeira, e nós vamos estar direcionando esse sistema para uma produção de madeira, tá? Madeira de lei, é madeira para carvão, é madeira para fazer celulose, é madeira para fazer escora, para cada tipo tem a sua função. Eu gosto muito do eucalipto, que na agricultura e da abundância nós chamamos de paípto, né? Que é o pai do sistema, tá? Mas nem sempre é para poder produzir madeira, tá? É para fazer a função do emergente, da planta emergente ali no sistema, tá? E aí a gente consorcia com outras plantas madeireiras também, tá? Outras plantas madeireiras também, para poder a gente fazer serraria, tá? Madeira para serraria. Então, por exemplo, você pode ir com o mognum, tem uma alta aceitação e a zona da mata é mais fria, você pode trabalhar para uma caça-manjo, né? Que além dela ser, além dela ser uma leguminosa, ela fixa a nitrogênio, a madeira também tem um alto valor agregado, tá? Então, precisa fazer um estudo mercadológico, precisa fazer um estudo se na sua área comporta madeira. Porque produzindo madeira, a fruta, você vendendo fruta orgânica, você tem um rendimento muito maior do que a madeira, muito maior do que a madeira, tá? Então, se você fizer essa viabilidade econômica do sistema, você vai perceber que a madeira dá menos retorno do que a fruta orgânica, tá? É lógico, você vai ter a madeira também, porque geralmente as plantas madeireiras, é extrato alto, extrato emergente, tá? Então, a gente consegue consorciar aí um monte de, muitas culturas juntas no sistema, certo? Mas, retorno econômico, se você quer ter um alto retorno econômico, não é com madeira não, tá? Não é com madeira não, é com fruta orgânica, aí, e hortaliça, aí sim dá dinheiro. A madeira vai dar dinheiro também, mas a longo prazo, a longo prazo, certo? Vai dar a longo prazo. E a fruticultura e as hortaliças vão te dar ali todo mês, vai estar tendo giro, tá? Já a madeira, para você começar a ter os primeiros cortes aí, por exemplo, quatro anos, seis anos, Doze, quatorze anos, mais para frente, né? Para dar o grosso mesmo, né? Os primeiros cortes aí, de quatro, seis anos aí, não traz um retorno muito alto, né? Basicamente, paga os custos ali do ralhamento, tá? Mas o que vai te dar um retorno maior de faturamento com a madeira é mais a longo prazo. E quando chegar nesse longo prazo, se você fizer o sistema assertivo, se você souber fazer o manejo, o consórcio adequado, né? Plantar com os ritmos gastronômicos, seguindo o passo a passo do método e da mudança, antes mesmo de chegar na produção de madeira, você já recebeu esse valor agregado das culturas de alimentação, porque comida, gente, a gente vê aí comida cada vez mais caro, cada vez mais caro, e comida orgânica não tem, não tem, as pessoas querem comer de forma saudável, não tem, tá? Então, cada vez vai subir mais também, tá? Então, repense aí, viu, repense aí no seu foco, tá? Mas, se você quer ter um alto retorno econômico, nessa linha, você tem grandes potenciais aí, tá? Na minha horta, tem muito tatuzinho, eles comem os caos das plantas, sida, ela come o caos da planta, por quê? Porque sua planta tá doente, sua planta não tá bem, tá? Então, esses tatubolas, eles são também detritores, é a mesma função do cupim, tá? É a mesma função do cupim, tá? Eles vão tá reduzindo a matéria orgânica para os fungos e as bactérias se decomporem, tá? Então, se a sua planta tá sendo atacada por tatubolas, é porque suas plantas não estão bem, tá? Então, você precisa trazer qualidade e equilíbrio para elas, tá? E como é que você faz isso? Aplicando o método da lectura abundância, tá? E no dia 13 ao dia 20, vai ter a última edição do curso gratuito da lectura abundância para você poder participar, entender como você pode estar aplicando o método da lectura da abundância, tá bom? E produzindo orgânico 15 vezes mais na área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos, ou até mesmo sem adubação e irrigação, beleza? Perguntas? Antônio Guedes, quanto tempo o açafrão? Basicamente, o açafrão é um ano, tá? Um ano aí, de 8 a 1 ano é o tempo do açafrão, tá? Se você deixar um ano, ele vai crescer um pouquinho mais, 8 meses já dá para você fazer as primeiras colhidas aí, tá? 8 a 9 meses aí, geralmente, esse planto aí nas chuvas, no período das chuvas aí, do verão, a raiz se colhe no inverno, que é onde as características, né? Ficam mais mais presentes, tá? Mais presentes no tubérculo, na raiz, tá? Demora para nascer? Depende, tá, gente? Depende. Então, assim, é uma planta. Depende se você plantou no dia certo, na lua certa, no ritmo astronômico, certo, não é só a lua que você vai estar apontando, tá? Depende se a área está já adaptada, depende do grau de maturação do broto, tá? Do grau de maturação do broto. Se o broto já está entrando no processo vegetativo, se ele não está, se ele está durmente, tá? Então, tem vários fatores aí para poder ele começar a brotar, mas aí vai de um mês, mais ou menos, para ele começar a brotar, tá? É lógico que depende da área, depende da adubação, da matéria orgânica, do consórcio, tá bom? Então, tudo isso vai estar interferindo nesses processos, tá? Então, tem esses fatores para a gente poder analisar, tá bom? Depende das plantas que você está plantando junto com ele, tá? Então, a gente precisa analisar tudo isso, e no curso gratuito de tributo de abundância, você vai estar entendendo aí como você pode estar aplicando o método de tributo de abundância para poder desenvolver 15 vezes mais, vezes mais, beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, te aguardo, aguardo todos vocês aqui amanhã às 12h08 para a gente poder seguir na nossa próxima nave de aquecimento para a última edição do curso gratuito de tributo de abundância, Como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, mesmo sem problemas com as formigas, tá? Como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, sem problemas com as formigas. Amanhã, você está comigo aqui e eu vou te falar como você pode produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área e não ter problemas com as formigas, beleza, pessoal? Então, um forte abraço aí, uma excelente tarde aí para quem já almoçou, um excelente dia para quem ainda não almoçou, como eu, bom dia ainda, porque eu não almocei ainda, tá? Então, te vejo amanhã às 12h08, tá bom? Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem lá no direct lá, tá bom? E vamos juntos na aventura da abundância. Um forte abraço e até amanhã às 12h08, na nossa próxima nave de aquecimento para a última edição do curso gratuito da abundância, tá? Que vai acontecer do dia 13 ao dia 20. Então, já marca na sua agenda, tá? Marca na sua agenda aí a live de amanhã, tá? Já deixa aí de 8, tá? Essas duas semanas aí você tem um compromisso marcado comigo aqui para a gente poder trazer condições, técnicas e estratégias para você produzir organizações 15 vezes mais na mesma área e dia 13 a dia 20, tá? Nós temos aí o nosso curso gratuito da altura da mudança última edição para você saber como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, sem problemas com as práticas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Se você quer saber isso, então se inscreva, tá? Quem perguntou aqui? Quem tinha perguntado aqui, ó, tá, Rogério? Te aguardo o curso e te aguardo amanhã para a gente seguir aqui com esses ensinamentos, beleza? Um forte abraço, até mais Cleide, Maria, David, tem mais, Ra, Dai, beleza, falou, um forte abraço e até amanhã às 12h08, Asas Agroforestal, valeu, um forte abraço e até amanhã às 12h08. Tchau.